Boa tarde a todos que me assistem e acompanham o canal Roberto Orquídeos, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer Mais uma vez por aqui, mais um vídeo de replante Eu tava esperando né, essa planta aqui, ela começava a brotar, vegetar pra poder fazer replante Mas eu não tava gostando do substrato que ela tava ali, acabando com o substrato que ela tava ali, é só brita Então ela tá com algum sinalzinho nesse bobo aqui ó Esse dá pra gente ver aqui, de gema, aqui embaixo, tá Se nem isso aí dá pra ver, sinalzinho muito pouquinho aqui, tá Eu acredito que eu der de mexer nela agora, com certeza ela vai sair E as raiz dela não tá muito ruim, tá Limpei uma boa parte das raiz, tirei muito pra não quebrar Aí já tá aqui de molho, que já tem mais ou menos uma meia hora Tá, eu vou fazer o replante dela no cachepô, ela tava no vasinho plástico Tá, então eu não tinha condição de mais deixar ela se desenvolver lá, porque eu não tinha mais espaço O cachepô que eu vou usar vai ser esse aqui Madeira e angeli em pedra, tá Esse cachepô que eu tava usando até com samambaia, tinha um samambaia plantado nele aqui, eu tirei ela Tava sem fundo, eu coloquei o fundo, tá É, o último cachepô que eu mostrei ali, me pediram, perguntaram qual é o fundo Tá, amiga aí ó, esse aqui tem fundo, eu vou mostrar ó Tá, é uma tela plástica Cortei um pedacinho ali, deu um, pontiei um lado, pontiei o outro E tudo certo, beleza A gente tem que pedir, eu posso botar pias em cima que não vai descer Tá Aí tá aqui o pendurador, três pernas Essa perna aqui, eu enrolei ela pra trás aqui, só pra ficar mais fácil plantar planta Depois eu pego ele, solto ele aí e volto ele pra cá Beleza O substrato que eu vou utilizar é esse aqui Caco de telha, caco de tijolo, carvão E caco de tijolo, cacinhos de telha, carvão E isopor pra ajudar a ficar mais leve no substrato, tá Tem até uns pedacinhos de madeira aqui, que é um restinho de substrato de madeira que eu tinha ali Caco de tijolo aqui no meio, aí tem uns A gente vai achar uns pedacinhos de madeira aqui no meio Tá, aí fica o substrato bem levinho, tá, não faz muito peso Tá, do isopor, né Gosto de substrato aqui pra vaso, que dá uma melhor drenagem, né Fica mais levinho Tá bom Então, eu vou Eu vou pausar o vídeo Pra gente Colocar um pouquinho de substrato no fundo aqui Pra mim fazer o Dar o início aqui, o replantinho Depois eu mostro pra vocês, tá bom Começar aqui pra ficar Pra vocês verem E vendo aí Depois fica mais fácil Tá bom O substrato Meus cachepôs são São Furos Grandes Então O substrato também tem que ser grande pra não vazar Tá bom Agora eu vou acomodar a planta aqui em cima Outra coisa Esfagno Eu não uso esfagno Eu não estou usando esfagno agora É musgo verde Tá marcando chuva Mas aí Pra ir pro final de semana Aí vai dar uma mendecida na pedra ali Vai dar pra me tirar um pouco ali Aí eu tiro Vem cá e coloca nos cantinhos aqui em cima Depois da planta replantada Se não tivesse Se não fosse o musgo Eu colocaria esfagno Mas eu estou sem esfagno Então eu vou apelar pelo musgo Tá É uma coisa que eu estou gostando de utilizar aqui no arquidário Estou plantando todos os vasos que estão se desenvolvendo Já tirei Roubei de algum cantinho de vaso Fazer um novo replantio E dar certo Tá Então Me aguarde aí Que eu vou Dar início ao plantio aqui E depois eu mostro pra vocês Ok Me aguarde aí Enquanto eles vão se inscrevendo Vão assinando o sininho das notificações aí Parar gravação de vídeo Botão Exposição Configurações rápidas Parar gravação de vídeo Configurações Pause vídeo Pause vídeo Pause vídeo Returde Bom, replantado Tá Eu É Tuturei ela aqui pra ela não ficar balangando Ela ficar firme Pra que ela não está balangando mais Aí aqui agora Se der uma chuva no final de semana Se Deus quiser Eu pego um pouco de musgo lá E pronto aqui em cima aqui agora Pra ajudar a segurar a umidade pra ela Tá Vou estar replantado ali Nessa Minha querida poste Tá Espera ela enraizar Né Lá ele está bem boa ali Espera soltar raiz nova agora Agora é cuidar, né É Adubação Adubação foliar Seacrop E Vita Gold De dois em dois dias Pra ajudar Ela Ela Soltar raiz Beleza Então é isso Eu queria estar mostrando pra vocês Mais um vídeo de replante Tá A minha poste aí Num cachepô de madeira Angelim pedra Tá Tá com pendurador Agora eu vou arrumar um lugar pra colocar ela Deixa eu voltar Pra sendo bancada Do mesmo lugar que ela estava Até Eu poder arrumar um lugar pra pendurar ela Tá É uma planta caneloda Como vocês estão vendo aqui Bifolhada Assim E Veja que tá muito bonito Também só de uso ainda Espero que vocês gostaram do vídeo Quem gostou Assine o sininho das notificações Se inscreva no canal Assine o sininho das notificações Deixe seu joinha Seu like Que é muito importante Deixe seus comentários aí Que vocês já sabem Tem um link no Instagram Tá Vai estar na descrição do vídeo Abaixo aqui Se você Quiser me seguir lá Seja mais um seguidor lá Clica lá Que já vai direto Se você não tem Faça o seu Sugestões Também pode deixar abaixo aí Lá no Direto do Instagram Quem tem meu WhatsApp Pode deixar no WhatsApp Gostaria de falar também Que eu tenho um grupo No WhatsApp Onde a gente Dá informações Cultivo de orquídeas Identificação de orquídeas Substrato Tudo relacionado Ao cultivo de orquídeas O grupo ainda é pequeno ainda Se você tiver interesse Em participar E quiser participar Deixe nos comentários Abaixo aqui O seu Seu WhatsApp Seu nome E de onde você é Que eu adiciono você Lá no grupo lá Beleza E você também Fazer parte desse grupo Da família Orquidófila Beleza Então é isso Eu queria estar mostrando Para vocês Mais um report aqui Espero que vocês Gostaram Quem gostou Compartilhe Com os amigos Que gostam de orquídeas Como nós E até o próximo Se Deus quiser Parar gravação E até o próximo